Olha, estamos de volta ao vivo, o programa Comunidade Grupo Roberto Donner de Comunicação. Você que está em casa, agora há pouco eu estive anunciando que hoje estaremos recebendo aqui a presença do deputado estadual, Emmanuel Pinheiro, do Partido Republicano. E o deputado atendeu o nosso chamado para conversar com a população. Já está aqui nos estúdios, deixa eu mostrar o deputado. Bom dia, deputado, satisfação em recebê-lo aqui no SBT. Bom dia, Luque Marlon, é uma satisfação enorme estar aqui no SBT e principalmente do programa Comunidade. Como você disse, sobe, sobe, sobe a audiência pela seriedade e pela credibilidade. É um prazer enorme estar aqui. E é com pessoas iguais ao senhor, deputado, que nós vamos conversar agora, falar em credibilidade, porque é o seguinte, no começo do ano o senhor lembra que o senhor recebeu um convite, veio nos estúdios do SBT, lá no primeiro semestre, e nós falávamos a respeito dos veículos roubados no Mato Grosso e tomava destino lá para Bolívia. E o senhor agora, no segundo semestre, traz uma novidade. Quer dizer, a mídia já anunciou, mas gostaria que o senhor falasse para o povo o que aconteceu depois daquelas ações, o trabalho do senhor no parlamento. Isso, Luque, foi um trabalho nosso, um trabalho do Mato Grosso. Saiu à frente contra o crime organizado, contra a bandidagem, contra a violência, porque todos sabemos que a maioria dos carros que são roubados dos nossos proprietários aqui no nosso estado, a maioria vai para Bolívia e lá é trocado por arma e por drogas. Nós reagimos a uma lei boliviana, de número 133, que legalizava os veículos roubados que estavam no território boliviano. O nosso grito aqui em Mato Grosso teve eco nacional, foi a Brasília convocado no Senado Federal, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conseguimos o apoio unânime da comissão, depois a nossa proposta foi para o plenário e, por fim, o Senado Federal notificou o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada Boliviana. E por causa, por um grito de Mato Grosso, que teve o apoio de Mato Grosso do Sul, do Acre, de Rondônia, que também faz fronteira com a Bolívia, conseguimos um acordo Brasil-Bolívia para os veículos roubados e mais, conseguimos um acordo formal do governo boliviano de não mais reeditar leis como aquela de 133, de número 133, que regularizava os veículos roubados que vão para a Bolívia, com isso impedindo o estímulo ao bandido, ao ladrão. E agora conseguimos um processo para repatriar os veículos roubados, são mais de 10 mil. Conseguimos agora uma leva de 5.200, que desses 5.200, somente o primeiro lote foi entregue de 397 veículos. Apenas. Muito lento o processo burocrático para repatriar os veículos. Dos 397, 55 são de Mato Grosso. No último dia 7 de novembro, eu fui a Campo Grande, fui inclusive homenageado pela Assembleia do Mato Grosso do Sul, pelo governo do Mato Grosso do Sul, pelo trabalho que lideramos, e trouxe o primeiro lote de 55 veículos roubados aqui em Mato Grosso e que conseguimos repatriar. Devolvemos um, inclusive na hora, para um cuiabano de nome Mauro, que mora aqui na Cidade Alta, certo? Não, Mauro não, desculpe, de nome Gonçalo Mendes, um pequeno empresário que mora aqui na Cidade Alta, devolvi para ele a moto perante toda a mídia do Mato Grosso do Sul, devolvi oficialmente a moto dele e ele teve uma outra moto roubada no mesmo instante, que talvez esteja nos próximos lotes. Aí, qual foi o nosso ato? Entreguei essa relação oficial dos 55 veículos de Mato Grosso para o Detran, para que o Detran me ajude a localizar os proprietários para que possamos devolver para cada um deles o bem, o patrimônio que lhes foi roubado há alguns anos atrás. Puxa vida, hein, deputado? Que situação, hein? Eu quero até entregar para você, Luque, eu até quero entregar uma, daqui a pouco eu vou entregar para você uma cópia dos dados desses veículos de Mato Grosso, que através do seu programa você pode localizar alguns desses proprietários que estão até hoje sem o seu bem, sem o seu veículo. Deputado, quando o senhor disse que aquela demanda de 5 mil e poucos veículos, eles já estão aqui no Mato Grosso? Não. 5 mil e 200 veículos estão prontos para ser repatriados. Tem mais 6 mil circulando livremente da Bolívia. E a própria Secretaria de Segurança do Mato Grosso do Sul me comunicou que de longe, a hora que chegar ao final, pelo menos desses primeiros 5 mil e 200 veículos a serem repatriados, o Mato Grosso vai liderar o número de veículos que foram roubados e repatriados. Nesse primeiro lote de 397 veículos apenas, 85 é de São Paulo e Mato Grosso é o segundo estado com o maior número de veículos que são de 55, que é essa relação oficial que eu fui receber em Mato Grosso do Sul. Dessas pessoas que estão nos assistindo agora, como que ela pode ficar sabendo se de repente ela está contemplada lá ou de repente vai ter o sonho de voltar a ter o carro desses 5 mil? Ele já tem essa informação ou ainda não? No meu site www.emanuelpinheiro.com.br www.emanuelpinheiro.com.br Lá está a relação completa desse primeiro lote oficial dos veículos que estão em Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, pronto para serem repatriados. Dos 55 localizamos dois proprietários que já receberam. Um foi esse pequeno empresário aqui da cidade alta, Gonçalo Mendes. E das condições dos veículos? Olha, o Gonçalo era uma moto, estava boa. Ele recuperou, ele fez uma recuperação, ela gastou pouco e estava uma boa. Tem alguns, muitos que estão em estado mais ou menos e alguns que estão em estado deplorável, em estado realmente que o proprietário acho que vai ficar até triste ao receber. Mas como o bem é dele, como o patrimônio é dele e ele foi roubado, ele tem que ter o seu veículo devolvido em nome da segurança e em respeito àquele cidadão que foi roubado aqui dentro do território de Mato Grosso do Sul. Deputado, quando o senhor fala em segurança, a segurança melhorou naquela região onde as motos passam por aqui? A gente tem conhecimento se a segurança, ali é o Gefron, não é? Ah, tá. A faixa de fronteira, ela inclusive discutimos isso com o governo Mato Grosso do Sul, com a delegacia de roubos e furtos, onde fomos muito bem recebidos lá em Campo Grande. A delegada, uma senhora preparada, uma equipe fantástica, muito sensível. E nós discutimos a dificuldade, inclusive a delegada tem a família aqui, empresários aqui em Mato Grosso, que moram aqui em Mato Grosso. Então, a dificuldade de se combater a violência, o narcotráfico aqui na fronteira é muito grande. Mato Grosso tem mil quilômetros de fronteira com a Bolívia, setecentos de fronteira seca e trezentos alagadas. Então, é muito difícil, se não houver um avanço, uma participação, um convênio, uma parceria, governo federal, governo estadual, com tecnologia de ponta, com aeroportos de primeira grandeza, e com um grande preparo, um grande preparo principalmente de pessoal e de tecnologia de ponta, dificilmente vamos conseguir em pouco tempo vencer essa guerra contra o crime organizado e contra esse poder paralelo. Então, enquanto isso, nós estamos agindo, melhorou bastante, para ser objetivo na sua pergunta, avançou muito, certo? Então, estamos aí, o G1 vem demonstrando já essa preocupação e essa ação efetiva nos municípios, principalmente que fazem fronteira, então podemos dizer que não resolvemos. Mas avançamos, melhoramos e vamos, se Deus quiser, chegar ao ponto que a população deseja e merece, que há uma estabilidade e uma segurança maior na faixa de fronteira. Deputado, são dois assuntos que eu quero falar com o senhor ainda, mas um desses aqui, muita gente, você que está em casa agora e acompanha o programa Comunidade, tem percebido que na semana passada e essa semana, o volume de reclamação da população é enorme com relação ao Macabre. Deputado, o senhor é presidente de duas comissões importantes, lá no parlamento, que é a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Defesa do Consumidor. Muita gente reclamando, deputado, que não está conseguindo, na esfera municipal, um socorro necessário, não está sentindo, na esfera municipal, um apoio para que esse grito de desespero seja ouvido por algum político. Comissão de Direitos Humanos e a Defesa do Consumidor estão pagando uma conta d'água que não está chegando a água na sua residência. A Assembleia Legislativa está antenada, está acompanhando esse movimento no Estado? Está antenada, Lu, que inclusive na Comissão de Defesa do Consumidor, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte na Assembleia, eu tenho mantido contato com a CAB. Inclusive, nessa semana, me reuni por duas vezes com o gerente comercial, já pedi até uma reunião, que deve ser na semana que vem, com o diretor regional da CAB, aqui no Mato Grosso, o senhor Ítalo. Ítalo. Ítalo, para que a gente possa conversar e fazer uma parceria via Comissão de Defesa do Consumidor, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa do Consumidor e a CAB, para que possamos minorar e resolver o problema dos cidadãos cuiabanos, das famílias cuiabanas que passam por um problema seríssimo de falta de água. Tem situações como a que eu visito, como você, diversos bairros, aqui vários bairros, eu ando a cidade o dia inteiro, tem situações como a que eu vivenciei na segunda-feira na Chácara dos Piedros, de chegar a ficar dois meses sem água. Quer dizer, como que você vive dois meses sem água? Água é vida, água é saúde, água é prevenção, água é higiene, água é fundamental, é um direito fundamental, é um direito básico, então nós não podemos achar normal. Há dificuldades, há problemas, a CAB assumiu recentemente uma licitação, o Cuiabá tem muitos problemas, inclusive de tempo para captação, para tratamento, para distribuição da água, até pelo tempo de todo esse material que atende a população ser muito grande, mas tudo bem, isso é uma situação, é um problema. Agora a CAB sabia disso, quando herdou esse problema, houve um compromisso com a população cuiabana, aliás, um compromisso debaixo de muita polêmica, e agora é a hora de nos unirmos para resolver o problema. Estamos expandindo, a cidade cresce no ritmo alucinante, a gestão Mauro Mendes está fazendo a sua parte, a cidade está avançando, está crescendo, então as obras da Copa do Mundo vêm impulsionando todo esse processo, o programa Minha Casa Minha Vida vem inaugurando milhares de casas por todas as regiões, principalmente região sul e norte, e nós precisamos da água, nós precisamos de todo esse processo sendo entregue com dignidade na casa do cidadão. Eu quero convidar o senhor para assistir comigo essa reportagem aqui do Adilson Túlio, porque o aumento de 90% está sendo cobrado pela CAB, deputado. Isso tem revoltado moradores na região aqui do bairro Novo Milênio. Você que é morador, aquela reportagem que você pediu aqui para o programa, dá uma olhada aí. Nós estamos na Rua 9, no bairro Novo Milênio, aqui em Cuiabá. Os moradores aqui desta região pediram para que a reportagem do programa Comunidade viesse até este local. Eles estão reclamando do, segundo eles, o aumento abusível da conta de esgoto. 90%, pelo menos é o que esse documento comprova e nós estamos mostrando para você. A rede de esgoto é paga R$ 9,90. Com o aumento de 90%, ela vai para R$ 18,81. Dona Enedina, é complicado essa situação para quem já está aposentado, né? É, porque a gente, por causa que é esse dinheiro de aposento, a gente paga as coisas. Eu luto para pagar tudo de greito, acho que começa com tudo de greito. Mas não dá para isso, não dá não. Já está muito, está muito caro. A gente faz as coisas, né? Eu estou pronta para fazer, para pagar. Mas o que é justo? É justo, o que é justo eu estou pronta para pagar, mas que não? O Lorival, também conhecido como Sardinha, que ele é líder comunitário aqui na região. Você que tem contato com o pessoal da CAB, que recebeu esse documento aqui da mudança de categoria tarifária. Lorival, baseado em que que houve esse aumento de 90%? É, depois que a CAB veio para Cuiabá, ela veio para acabar com Cuiabá. Aí o pessoal aqui é carente, o pessoal pobre, eles estão abusando. É abusivo esse aí que está cobrando deles, né? Então nós temos que chegar em um acordo aí, né? Os nossos lideranças aqui da nossa região aqui, vai brigar por nós também, em nome do Senhor Jesus. Agora, segundo informações que o senhor mesmo estava nos repassando, é baseado nesse aumento de 90%, é baseado em cima do consumo de água que vocês utilizam. Isso, de água que nós utilizamos aqui, que nós vamos utilizar, eles vão basear nessa fachada aí. Na realidade, o que vocês querem é pagar o preço da água que passa pelo hidrômetro, os metros cúbicos e pagar a taxa única de esgoto. Isso é verdade, nós temos que pagar a taxa única, agora está abusivo esse aumento, está muito abusivo. É complicado, né? É, isso é complicado, porque a gente é pobre, o ganho da gente é pouco, então eles vão tomar quase tudo, como é que a gente vai fazer? Né? Então tem que dar um jeito, pelo menos você abaixa um pouco. Porque a gente tem que pagar, mas pagar um tanto que a gente pode. Né? Está aí a reclamação dos moradores do bairro Novo Milênio, a indignação deles é com relação ao 90% de aumento conforme o consumo de água. Agora está aí a reclamação dos moradores e eles querem uma explicação por parte da empresa, da CAB, o porquê desse aumento e na realidade eles querem que o preço volte à sua normalidade, a taxa de R$ 9,90, que eles acham justo. Com imagens de Oswaldo Pereira, a Dilson Túlio, para o programa Comunidade. Eu convidei o deputado Emanuel Pinheiro, deputado estadual, a acompanhar comigo essa reportagem, porque estávamos falando a respeito da CAB. E esses aumentos, né, deputado, a população, ela já não sabe para quem recorrer. E eu convidei o senhor porque naquela ocasião de carros, veículos roubados também, que é uma questão da esfera municipal, o senhor abraçou a causa e fez acontecer e o povo recebe o benefício. No caso da CAB, a população de Cuiabá que nos assiste agora, o gabinete do senhor tem um telefone que o povo pode, inclusive, pedir socorro para o deputado Emanuel Pinheiro? Bem, exatamente isso que eu ia falar agora, Luque. Esse programa senhor é de uma utilidade pública sem precedentes, fantástico. A gente vê aí a fisionomia da dona Enedina, do Orival, da liderança comunitária. Nós conhecemos bem o Novo Milênio, é um bairro de trabalhadores. E realmente você paga 90% a mais, está havendo algum problema. Resta saber se é um problema local, um problema isolado de uma ou duas residências, ou de uma rua, que tem que ser detectado. É um problema geral da CAB, de que nós precisamos intervir imediatamente, sob pena de sacrificar ainda mais e prejudicar a família Cuiabá, os moradores do Novo Milênio e, por extensão, de toda a nossa população Cuiabá. Então eu gostaria que entrasse em contato, principalmente o Orivaldo, como a liderança comunitária, no telefone 3313, 3313-6400 ou 6402. 3313-6400 ou 3313-6402, falar com a Crisiene no meu gabinete, que ela está lá para assessorar, principalmente para me assessorar, especialmente como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte da Assembleia Legislativa. E gostaria que, não só entrando em contato, pudesse encaminhar cópia dessa conta que foi cobrada e ela vai orientar como deve fazer. Se tiver dificuldade de ir até a Assembleia, eu mando buscar essa conta para que a gente possa, não só dar um alento para a dona Enedina, como para os moradores, de uma forma geral, resolver essa situação que é aviltante, que é inexplicável e que nós não podemos aceitar sem dar uma resposta, uma satisfação à nossa população consumidora. Deputado, hoje tem sessão à tarde, né? Tem, às 17 horas. Agora pouco teve também? Teve. Como é que estão os trabalhos aí? Rapidamente, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, porque já estamos em dezembro, os trabalhos que o senhor tem desenvolvido naquela casa. Isso, nós estamos agora, conseguimos, com o apoio de toda a Assembleia, chegamos num acordo para votar o relatório final da CPI do MT Saúde, a Assembleia Legislativa, em especial a CPI, salvou o plano e o nosso objetivo agora é não só salvar o plano, que já conseguimos salvar o MT Saúde, mas é consolidá-lo na mensagem de reestruturação que o governador mandou para a Assembleia, é de consolidá-lo como um plano social, como um plano familiar e que possa atender com dignidade os usuários que são os servidores públicos do nosso Estado e seus dependentes, seus familiares. Então, dessa forma, é um desafio, é uma luta que estamos há dois anos e meio empunhando, enfrentando, já avançamos e agora queremos consolidar o plano de saúde, o MT Saúde, como um plano de respeito e credibilidade, junto a toda a rede credenciada, mas principalmente melhorando e atendendo com dignidade os servidores públicos e seus familiares. Ok, deputado, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Luque, muito obrigado, conte com o nosso trabalho, o nosso apoio e conte aí com a nossa audiência, que somos seu fã e fã do programa Comunidade. Parabéns ao SBT, a você e a toda a sua equipe do programa Comunidade. Um abraço para a Ivone por lá. Muito obrigado, será dado. Valeu, vou para o inteiro.